A gente já passou muita vontade com jabuticaba aqui agora, né? Agora eu acho que a gente vai passar vontade com outras comidinhas deliciosas. Conta pra mim, o que é que você tem aí hoje? Manu, isso aqui tá uma delícia. Vou te mostrar a mesa. A gente começou mais fechadinho, tá pra fazer um suspense. Abre a imagem aí, Carlão. Olha essa mesa caprichada aqui, preparada com tanto carinho pela Mirtz, pelo Roberto. Um casal de amigos também. Tá aqui a William e a Maísa. Mas olha essa mesa. Tem bolo, tem tapioca, tem cuscuz, tem uva, morango, kiwi, melancia, pão de queijo, biscoito frito, enfim. Tá uma mesa farta, uma mesa maravilhosa. E aqui, ó, o Roberto tá até me entregando. Isso aqui eu vou provar agora, Manu. Esse que é o Guaraná ou Mirtz? Isso, o Guaraná da Amazônia. Espero que você goste. Você já provou, Manu? Não, nunca provei. É tipo um suco, é isso, de Guaraná? É tipo um suco de Guaraná? Como é que faz? É uma vitamina, né? Vai amendoim, vai castanha de caju, vai leite em pó, vai gelo, vai o xarope, vai um pozinho de Guaraná ali pra dar uma energia. Ó, e tá bem geladinho. Fica tipo um creme. Vou provar, ó. Ó, passando vontade, né, gente? Ô, deve dar uma energia danada isso aí, né? Bom, hein? Hum, que bom, né, que você gostou. Hum, delícia, Manu. Tem amendoim, né, torrado. Gente. Gente, é quase um almoço, um copo desse. Caju, castanha. Que delícia. Amei isso aqui. Vou tomar mais. Abusado. E é uma bebida, viu, do Norte e Nordeste. Guaraná da Amazônia. A Manu morou no Pará já, devia conhecer, né, Manu? Eu conheço. Tá convidada pra vir tomar, viu? Opa! Guaraná da Amazônia. É, aí, ó. Tá convidada, Manu. Esse carinho, esse carinho aqui é bom demais, né? Agora é o seguinte, você tava me dizendo que lá no seu açaí vende isso aqui também? Vende. Eu sou empresária, né? Tenho um açaí aqui no setor, né? No São Judas. Ó, então, ó, já aproveitava pra fazer um merchan aqui, tá vendo? E lá a gente serve Guaraná da Amazônia, viu? Açaí, sorvete, picolé. E o Guaraná é um sucesso, né? Até mesmo porque agora o Marcelo aprovou, né? Eu imagino que muita gente que é do Norte, do Nordeste que mora aqui, deve matar a saudade, né? Sim, sim, lá tem a plaquinha, né? E sempre que tem alguém que olha assim, nossa, será que é o mesmo? Eu falei, deve ser, porque aqui só eu que vendo. E aí, Roberto, vocês estão juntos há quanto tempo? Há 5 anos, 6 anos mais ou menos? Deve ter, como assim? Olha, olha, homem não é muito bom com datas, entendeu? Vou perguntar pra Mirtes, então, quanto tempo vocês estão juntos? 5 anos. 5 anos, 5 anos, agora não vai errar mais, Roberto. Isso, 5 anos mesmo. O Roberto trabalha com cenários, né? Enfim, eventos, né? Eu trabalho na parte de eventos, né? Cenário, casamento, festas em geral, né? Legal demais. E o casal de amigos está aqui direto também, né? Passa o microfone pra ela ali. Bom dia, pessoal. Então, antes de trabalhar, a gente tem que passar aqui na Mirtes, né? Como vocês estão vendo, esse café é farto. A gente toma aquele café da manhã e já sai energizado pro dia, né? É isso. E aí, coisa boa. Ô, Manu, eu não sei nem por onde começar. Então. Vou mostrar de novo a mesa aí, Carla. Tapioca, vai. Tapioca e cuscuz, não tem erro. Tem pão de queijo, tem... Eu vou... Tapioca, que é enorme, né? Eu vou de tapioca primeiro. Ah, que bom. Deixa eu pegar aqui a tapioca. Gente, ele vai passar a vontade, gente. Vou pegar aqui o bananapo aqui. Olha essa tapioca. É claro, né? É claro, Manu. Ô, Marcelo, enquanto você come, eu quero saber da Mirtes. Se tem algum segredo aí, ó. Porque no Pará também a tapioca é muito famosa, né? E se tem algum segredo pra ela ficar bem fininha? Porque eu sou a negação pra fazer até tapioca. Eu tenho vontade de tomar aquele tapezinho. Pode chegar. Eu não sabia que passar. A Manu tá perguntando qual o segredo pra tapioca ficar assim fininha. Tem algum segredo pra você que veio do Maranhão. Olha lá, a tapioca é muito famosa também. Conta pra gente o segredo aí, ó. Porque eu, quando eu tento fazer em casa, é um desastre. Ah, igual eu. Normal, normal. O goiano tentando fazer tapioca é normal. Olha! Assim, o segredo é na hora de molhar e na hora de peneirar, né? Tem que dar uma peneirada pra poder... Ela ficar bem fininha. O segredo é peneirar. Tá bom, Marcelo. Então tem que dar uma peneirada. Viu, Manu? Agora é fácil. Agora a gente vai fazer... Vai fazer facinho. Gente, eu quero agradecer o carinho. Não sei como é que tá o tempo aí, Manu, mas ó... Já tá te convidando pra vir aqui também. Manda um beijo pra Manu lá, todo mundo, ó. Beijo, Manu. Você tá convidada aqui pro nosso café e tomar Guaraná da Amazônia, viu? Beijo. Nosso tempo tá acabando, Marcelo. O Fred também se vindo. O Fred lá do Maranhão também, conterrando o senhor. Eu vou ter que dar tchau pra eles. Tchau. Tchau. Tchau.